Parabéns pra você, nessa data querida, com as felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, com as felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, com as felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você.